Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês a gameplay de Starfield É isso aí, pra quem não sabe, Starfield é o novo jogo da Bethesda aí Pra ser no mesmo estilão ali que a gente tá conhecendo do Fallout e do Elder Scrolls aí também, né Então vai ser como se fosse o Elder Scrolls de espaço, né Agora a gente tem o Fallout, que é no futuro pós-apocalíptico A gente tem o Elder Scrolls, que é na era medieval E a gente tem agora o Starfield aí, que vai ser no futuro, lá na era espacial, cara E o jogo parece que tá bem gigante, tá Vocês vão ver na gameplay aí, parece que tá bem bonito também, né Os gráficos são maravilhosos Mas o jogo tá bem gigante porque, pelo que foi falado ali São mais de mil planetas completamente exploráveis Isso quer dizer que você pode construir aí sua própria nave Uma das outras mecânicas do jogo Construir sua própria nave, construir seu próprio outpost, né Que é o lugar onde você pousa as naves, onde a galera fica trabalhando lá Tudo isso e ainda você vai poder pegar essa nave, sair voando e ir até mil planetas E todos os planetas são 100% exploráveis Ou seja, todos os locais dos planetas você vai poder explorar Ele vai tá feito por completo, cara Então é um negócio absurdo, é muito conteúdo Cara, aí a gameplay parece tá legal Uma coisa que eu tenho um pouco de pé atrás assim com Skyrim E com até o próprio Fallout É que o combate é meio bosta, né A gente sabe que o foco principal deles é o RPG e tal Mas o combate é meio ruim nesses dois jogos E no Starfield aí, pelo que eu vi, o FPS, que é o estilo dele, né Ele parece que vai tá bem legal, né Vai ser um jogo mais focado nesse jeito de combate, de tiro e tal Por ser até mais futurista Eu queria que a gente use mais armas de longa distância do que porrada e essas coisas, né Então, e parece que tá bem sólido sim esse gameplay de FPS aí Que eles estão apresentando, né, cara Então, pô, vai ser um jogo gigante Completamente enorme Com muita exploração, com combate legal Então, estou esperando bastante aí sim Pra dar uma olhada, né, cara Ele também vai ter bastante customização pra você poder fazer Aí, deixar seu personagem do jeito que você quiser Sua nave do jeito que você quiser Criar o seu outpost aí do jeito que você quiser Então, bem aberto, com bastante potencial aí pra ser um daqueles jogos Estilo Skyrim, né Que a galera vai continuar jogando aí pra sempre, né, cara O Skyrim, até hoje, ainda tem muita gente jogando aí Gente comprando e experienciando Porque o jogo é enorme E tem um milhão de coisas pra você fazer E o Starfield parece que tá vindo nessa também, né Agora é a gente esperar Pra ver se isso vai se concretizar, né, cara Então, temos que esperar o lançamento do jogo aí Pra ver o quão bom ele vai ser Mas as expectativas estão altas Agora me deixa aí nos comentários você O que você achou do Starfield? Gostou? Não gostou? Tem alguma coisa contra? Tem alguma coisa a favor? Deixa nos comentários Quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele Jóia Maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal Do Jovem Ville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... O Jovem Ville Games Obrigado.